Bônus Amarilha pra vocês, meu irmão. Saudações, vamos falar de roubalheira, roubalheira contra o Corinthians, erros de arbitragem, com bônus do Amarilha, você acha que é só um Amarilha? Não, Amarilha já tinha cagado no Corinthians em outras ocasiões aí no passado, a gente resgatou. E agora sim, saudações. Saudações, corintianas, fala aí fiel. Nessa semana tivemos aí algumas coisas contra o Corinthians, porque o que houve contextualize Ah, não é muito mais, na verdade é erro de arbitragem, todo mundo querendo inventar essa história de apito amigo, a gente já fez um vídeo aí, né, das sete mentiras que tentam espalhar sobre o Corinthians, e aí falando, a gente explicando que não é bem assim, uma delas era esse negócio de apito amigo, por conta disso a gente tá fazendo esse vídeo aí pra lembrar do outro lado, do outro lado desse tal apito amigo, né? É, vamos por partes aqui, tá chato, primeira coisa, mano, você aí torcedor, tudo que vai, volta. Se hoje você tá comemorando vitória do seu time com gol irregular, com gol de mão, com gol impedimento, mano, pode escrever aí, tudo que vai e volta, não vai dar porra nenhuma do seu time no fim da temporada. Não é só um time que tem erro a favor, nem só um time que tem erro contra. Esse é a essência do vídeo pra começar. Esse vídeo não é um chororô, é apenas para mostrar um outro lado aí de você, amigo antes, que não para de falar merda, escrever, bosta, pelos dedos, na internet. Vamos ao primeiro tópico da nossa lista, 1993, final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras. Edmundo quase matou o Paulo Sérgio nesse jogo e, acredite, não foi expulso. Não foi, o árbitro que era o aparecido, José era o aparecido, deu só amarelo. Aí hoje em dia, né, muitos anos depois, ele reconheceu, já deu várias entrevistas falando sobre esse lance, porque foi muito marcante, era muito pra ser expulso e tomou só o amarelo. E foi um lance que prejudicou o Corinthians, né? Prejudicou. O Corinthians ficou com um jogador a mais em campo do que deveria ter... Inclusive, Edmundo foi decidido também para a expulsão do Ronaldo, né, goleiro. Alguns outros lances casuais fez gol, então, Palmeiras favorecido. Vamos ao segundo tópico da nossa lista, ainda na década de 90, também um jogo entre Corinthians e Palmeiras. Isso, dessa vez pela Libertadores. Libertadores de 99, que no mesmo jogo foram dois erros muito, muito graves, né? O primeiro que o Árbitro entendeu que foi um recuo de bola do Gamarra e aí, consequentemente, dá ali o tiro livre e indireto, perdeu aí minha língua travada. E, cara, não foi, não foi um recuo. Ele dividiu a bola ali com o zagueiro e tal, e, enfim, e sobrou para o goleiro, não foi um recuo. Mas, lá, deu o recuo e esse lance gerou o gol do Palmeiras. E ainda, no mesmo jogo, Marcelinho Carioca chegou a fazer um gol também, só que o Árbitro assistente deu impedimento inexistente e o Marcelinho ficou pistola, foi expulso de campo, o Marcelinho de campo fazendo tradicional sinal. Gestos, polêmicos. Obscenos. Então, tá aí, mais um jogo que o Corinthians foi severamente prejudicado contra o Palmeiras. Pulando para 2005, um pouco mais recente. Tríblis. E Tevez contra o Palmeiras. Cara, esse foi um dos gols mais bonitos que o Tevez teria feito pelo Corinthians, né? Gol muito bacana ali no Morumbi contra o Palmeiras. Só que... Ele arrancou de lado, deixou, acho que era o Léo? Não sei. Enfim, deixou sentado, que nem um pacote de bosta no chão, e avançou, fez um golaço, um golaço contra o Palmeiras, mano. Torcida do Corinthians insano, o Tevez insano, todo mundo comemorando. E aí, depois de muito tempo ali de discussão, a arbitragem anulou o gol. Uma grande lambança ali do Kleber Abad. Ana Paula de Oliveira. Ana Paula de Oliveira. Aí ficou feio, né? Nossa, aí depois teve quebra-pau dos jogadores. Aí o Tite mistura na coletiva. Nossa senhora. O tempo fechou. Quarta posição da nossa lista, temos uma dupla hermana que estava no Corinthians. Havia acabado de ser campeã brasileira. De novo, Tevez teve um gol mal anulado. O que houve lá em Buenos Aires? Foi contra o River Plate, jogo de ida das oitavas daquela Libertadores de 2006. Monumental de Nunes. Isso, e aí o Tevez fez um gol, gol de cabeça. E a arbitragem marcou impedimento, mas na verdade houve um desvio da própria zaga do River. Então não era pra ter sido marcado impedimento. E o gol foi mal anulado. Naquele jogo, o Corinthians perdeu, né? De 3 a 2. E além desse gol mal anulado, o Mascherano foi expulso num lance também ridículo. Que ele nem fez a falta. O árbitro não somente marcou a falta, como deu amarelo pra ele pela falta. Calma. Quem era o árbitro? Ah, é verdade. Meus amigos, era um tal de paraguaio que você aí deve ficar puto ainda quando ouve esse nome. Sim. Carlos Amarilha, esse mesmo. Já vamos falar aqui. Relembrar 2013, você certamente deve se lembrar de algumas coisas. 7 anos antes, ele já tava fazendo cagada contra o Corinthians. O que acontece é que ele dá uma falta do Mascherano, mas, mano, uma falta que não era pra porra nenhuma. Mascherano, inclusive, ele argumenta que não fez falta. Ele já deu entrevista também recentemente, vocês vão ler aqui no meu timão. E o Mascherano até conta que esse lance mudou a carreira dele, porque ele ainda tinha um carinho jogando, mesmo pelo Corinthians, tinha um carinho pelo River Plate. E que depois desse jogo, que ele ficou puto, pistolou contra o Arthur, foi expulso. Ele disse que ele começou a olhar essa relação dele com o River muito mais profissional. Então tá aí também o outro lado do Mascherano, jogando esse jogo pelo Corinthians lá em Buenos Aires. Uma quantidade de cagada que o Amarilha já não fez. Então é relacionado ao Corinthians aí, né, gente? 2010, pulamos agora para 2010. Ronaldo, Ronaldo Fenômeno também foi vítima de erros de arbitragem, erros grosseiros de arbitragem. Dois no mesmo jogo. Dois gols mal anulados no mesmo jogo. Conte essa história aí pros nossos amigos internautas, Vinícius. A história é que teve dois gols mal anulados no meu jogo. Jogo contra o Guarani, fora de casa, o Corinthians precisando da vitória ali, buscando o título brasileiro. Tava uma disputa fininha. Fenômeno chegou a fazer dois gols, mas foi mal anulado. Foram mal anulados os dois. E aí um jogo que era pro Corinthians ganhar, ganhar tranquilo ele contra o Guarani, fora de casa. Empatou sem gols. Então perdeu dois pontos. E dois pontos muito valiosos. Porque aquele campeonato, se chegou no final ali, todo mundo embolado. Com a de dois pontos, o Corinthians poderia ter sido campeão. O Corinthians poderia ter escapado da pré-libertadores. Que depois tomou no cu contra o Tolima lá, não sei quantos, dois, três meses depois. Parece besteira olhando pra trás. Mas ué, são dois gols que poderiam ter mudado tudo. É meio louco. Ainda que, como a gente abriu o vídeo aqui falando, se seu time é rebaixado ou é campeão, não é por causa de um jogo ou outro. É, sim. Mas o ponto é, fica uma... Já era reta o final do campeonato. Enfim, dois gols do mesmo jogador, na mesma partida. Chato. Foi uma situação chata ali. Sim, bem chato. Já falando em 2012, um próximo tópico da nossa lista. Temos um clássico contra o Santos. Bastante marcante. Temos um triplo impedimento, o melhor impedimento, triplo carpado. Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí, é verdade. Foi um lance bem polêmico. O Corinthians, recém-campeão da Libertadores. Foi. Foi visitar o Santos lá na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí, o lance ali, o menino Neymar, numa época que a gente odiava o Neymar, porque ele era muito identificado com o Santos. Ele bateu uma falta, tocou, na verdade rolou pro Léo. E aí o Léo levantou na área. E rapaz, a partir dessa levantada do Léo... Já tava impedido. Já tava tudo errado. Já tava tudo errado. Bruno Rodrigo, zagueiro do Santos, foi o primeiro jogador a tocar na bola. Ele já tava impedido ali. Aí ele toca de cabeça pro Durval, que tá impedido. E o Durval toca pro André, que tá impedido. E o André faz o gol. Impedido. Cara, é absurdo. Aí o Cássio fica puto, todo mundo do Corinthians fica puto. Vai brigar com a arbitragem, o gol foi validado ali, e um gol que porra, mano. Três impedimentos no mesmo lance. Dá pra colocar fácil esse lance aí, entre os principais lambanças de arbitragem. Entre as pedidas acertadas do Faustão aí, bicho. É palhaçada. E o Corinthians venceu esse jogo? O Corinthians perdeu. 3x2. Próximo da lista. Esse é o supra-sumo desse vídeo. Vamos se lembrar de 2013 aqui, meus amigos. Corinthians, então campeão da Libertadores, foi enfrentar Boca Juniors. Aqui no Pacaembu, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, tivemos novamente Carlos Amarilha apitando o jogo do Corinthians. E, cara, foi complicado aceitar aquela derrota. Perdeu por 1x0 a ida. E, meu, jogou muita bola pra ganhar, e não só pra ganhar por 1x0, por 2x0. Jogou pra atropelar a Boca. Então, assim, há erro de arbitragem, e há erro de arbitragem cruciais que interferem diretamente no resultado de uma partida de futebol. De um campeonato. A gente tá falando aqui, nesse caso especificamente, de quatro lances. Primeiro, tem uma mão do zagueiro Marim dentro da área, o Sheik assintosa a mão do cara, o Sheik pede o pênalti. O Sheik tá tomando vantagem ali no lance. E aí o... Como que é o nome do zagueiro? Antes de bater de perna esquerda, zagueiro Marim. Marim. Tomando o cu, Marim. Não querendo o Marim aqui, não querendo ninguém do Boca aqui. Então é foda. Então o Sheik fica puto, já reclama. O Amarilha, além de não dar o pênalti, dá cartão amarelo ainda de um jeito ridículo, ridículo. Querendo dizer, meu, não vou aceitar a reclamação aqui não, já deu o cartão pro Sheik. Tá. Até aí, beleza. Marim era pra ser expulso? Não, era por isso. 5 anos de aprática. É, então... Não, na prática sim. O cara era do mesmo peso. Era um pênalti e se o Amarilha marca aquele pênalti, ele é obrigado a dar pelo menos um amarelo. Ao segundo lance, craço, um erro craço de arbitragem, Romarinho. Romarinho chegou a fazer o gol. Romarinho recebe o passe em vertical, faz o facão, recebe na frente, ele chega a bater pro gol, o goleiro faz a defesa, pega o rebote e faz. Soga o árbitro assistente, vê impedimento, um impedimento que não houve, e aí o Amarilha também anula esse gol. Terceiro ponto. Mais um gol mal anulado. Esse aqui, eu diria até que cabe a interpretação, porque o Paulinho realmente chega a encostar no goleiro, mas, mano, aquilo não é falta nunca. Ele faz o gol, vocês vão perceber, ele tá de costas pro gol, chega a resvalar no goleiro, a bola sobra, o goleiro cata cavaco lá, o Paulinho faz. E aí o cara teve a cara de pau de anular esse gol também, aqui, no Pacaembu, na casa do Corinthians. Fala aí, do quarto, o que que houve? Ainda estamos no Pacaembu, naquela gloriosa noite de quarta-feira, e ele me conseguiu não marcar um outro pênalti pro Corinthians, velho, tá de sacanagem. O Sheik foi empurrado na grande área. Sheik recebe na ponta direita, mano, é claro, é claro, há um empurrão, há uma carga nas costas, ele cai. Sim, cara, não é sem querer, é um movimento de empurrão. Olha aí. Movimento de empurrão, cara. Complicado. E aí o árbitro também não deu esse pênalti. Então tá aí, quatro lances cruciais, fora o cartão amarelo, que a gente não citou aqui, que o Daniel nos lembrou. Então, esse jogo foi complicado. Tanto é, que depois que o Corinthians é eliminado, o Corinthians acabou eliminado, não conseguiu fazer o resultado necessário pra avançar as quartas de final, a própria torcida reconhece o empenho do time, a luta, e principalmente os erros que esse cara cometeu. É, o pós-jogo ali foi animal. Todo mundo aplaude a pós-jogo. O bacanho inteiro parecia o Corinthians tinha se classificado. Acho que nem os jogadores do Boca esperavam aquela reação, os do Corinthians acho que menos ainda, sei lá. E no campo, o Paulinho puto da vida xingando. Tem também. Então tá aí, corintiano, você quer falar de alguma lista e erro de arbitragem? Tem que ter uma maneira. Deve estar aí no top 3, eu diria. Isso, pra não ficar gigante esse vídeo, vamos correr aqui. Vai. Em 2014, teve uma derrota do Corinthians pro Grêmio lá no Sul, 2x1, que o Guerreiro foi expulso num lance muito bizarro também. Conte aí, você tava trabalhando nesse jogo. O que houve? Pô, tava a discussão ali, depois de um lance, o Guerreiro vai pra cima nas discussões, mas até então não tava rolando agressão. Ele tava peitando os jogadores do Grêmio e tal, testa com testa ali, e aí o Zé Roberto dá um empurrão, acompanhado de outros jogadores do Grêmio, é bem verdade. Depois desse empurrão, o Guerreiro naturalmente vai pra frente, até cai ali, tromba no jogador do Grêmio. Nessa trombada, como eles estão ali testa com testa, o árbitro vê de frente ali, o Guerreiro dando uma testada no cara, ele entendeu como uma agressão, expulsou. Era o Weber Roberto Lopes. E aí o Weber Roberto Lopes, já não tinha uma relação muito amistosa com o Mano Menezes, que na época era o técnico do Corinthians. O Mano ficou puto da vida, pistola na coletiva, depois daquela derrota do Corinthians, e detonou o Weber. Enfim, foi um lance que repercutiu muito ali. Hoje não foi futebol. Como não tem sido com esse árbitro desde 2010, quando o Corinthians ganhou a sua última partida com a arbitragem desse senhor. Já chegando ao fim desse vídeo, temos dois lances. Um aqui do ano passado, Corinthians campeão paulista, primeira fase do campeonato paulista, derby na Arena Corinthians. O Corinthians consegue vencer o Palmeiras por 1x0 com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. E um erro crasso de arbitragem. Um erro malambança, eu diria. Justamente esse jogador a menos aí que o Vinícius citou, é o Gabriel. O Gabriel foi expulso injustamente. Ele tomou um cartão amarelo, mas não era ele quem tinha cometido a falta. Era o Michael, na verdade. E aí o árbitro deu o cartão amarelo, que deveria ser para o Michael, deu para o Gabriel. O Gabriel foi expulso. Jogou o segundo tempo inteiro com o jogador a menos. Contextualizando, tem um contra-ataque e quem faz a falta nesse jogador é o Michael. Só que o juiz estava de costas quando ele vira, não lembro o juiz agora, Thiago Duarte Peixoto, se eu não me engano. E ele dava cartão pro Gabriel. Vocês entenderam? Expulsou o Gabriel, que já tinha amarelo. Então tá aí, esse jogo foi muito louco. Porque o Corinthians jogou... Exatamente. O Corinthians jogou com a menos durante todo o segundo tempo. E, mano, ganhou o jogo. Digo mais, ainda bem que o Juiz fez a besteira lá e não expulsou o Michael. Porque quem dá início a jogar se tocou no Corinthians é o Michael. Olha aí, Fiel. É verdade. É isso. E pra finalizar também naquele ano de 2017, só que no Campeonato Brasileiro, que também foi conquistado pelo Corinthians. Olha aí, o Corinthians superou o seu jogo de arbitragem, sendo campeão. Pito amigo? É, e aí foi no Corinthians e Flamengo, né? Na Arena, pelo primeiro turno. Foi o jogo que acabou 1x1 e era pro Corinthians ter vencido. Porque teve um gol absurdamente mal anulado do Jô. Era questão, assim, de três metros de condição legal. Consideraram que o Jô estava em posição de impedimento. O gol foi anulado. Inclusive, uma situação chatinha aí, que o Corinthians foi campeão, mas o Flamengo foi o único time que o Corinthians não venceu. Poderia ter vencido, facilmente, porque jogou muito melhor naquele jogo da Arena e fez até o gol da vitória. Gol esse mal anulado. Mas foda-se, fomos campeões. Apito inimigo, então, meus queridos. Escuta aí, meu amigo. Você que é corinitiano, você também que não é corinitiano, vai com calma aí antes de ficar... Ah, espalhando esse negócio de apito a mim. Sem pensa aí que seu time é favorecido, seu time não é favorecido, calma. Melhor arbitragem. Acho que esse é o ponto aqui. Arbitro de vídeo, sim. Não dá mais pra brigar contra as imagens. Então, tá aí. Maiores erros de arbitragem contra o Corinthians. Esquecemos algum? Passou algum aí que veio na sua mente? Deixa nos comentários, a gente vai ler. Saudações corinitianas, não se esquece de se inscrever no canal, você aí que não conhece o meu timão, entra no site também, tem todas as notícias do Corinthians lá. Esse foi a Saudações corinitianas de hoje. Valeu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!